Olá, meninas! Estou aqui com vocês para fazer uma make temática. Eu sei que vocês já estão com saudade das minhas makes temáticas, e eu estou comemorando essa parte, esse acontecimento, esse filme, muito legal, que é o Caçador e a Rainha de Gelo. Então, por conta disso, eu resolvi fazer essa make para vocês temática, porque eu já fiz as outras duas, então é a minha trilogia. A minha trilogia são três maquiagens que eu escolhi para fazer para vocês. Eu fiz duas lives, e uma vai ser editada bonitinha, que vai ser a temática, que das três é a mais tchan, que fica mais assim na cabeça de vocês. Então, eu vou fazer essa maquiagem. O cabelo já deu um jeito assim, vocês vão ver mais ou menos o que significa essa maquiagem. Espero que vocês gostem. Pausa para se inscrever no canal. Pronto. Cinco minutos de tempo para você clicar aqui em se inscrever. E se você gostar do vídeo, no finalzinho você volta e ainda clica em curtir. Então, esse vídeo vai ser assim para trazer mesmo aquela coisa dourada. Não sei se vocês vão conseguir usar essa maquiagem no dia a dia de vocês, mas eu não podia deixar de não fazer. Então, eu assisti o filme só uma vez em 3D. Inclusive, eu peguei um descontinho do Vivo Valoriza, já falei para vocês em outro vídeo. O Vivo Valoriza, quem é um cliente da Vivo, é só chegar lá na fila do caixa, lá e falar o seu CPF, e aí já ganha um desconto de 5%. Então, eu paguei 5 reais no filme que eu assisti no Shopping Juagarden, em Juazeiro. Foi muito em conta, eu poderia ter assistido outras vezes, mas eu tive que viajar. Então, eu fiquei vendo uns trailers para me resolver qual maquiagem da Ravenna eu iria fazer. Então, a Ravenna é a personagem Má da Rainha Má, da trilogia, segundo filme. A Charles Theron, como vocês queiram, fez belamente, divinamente a Rainha Má do Espelho, Espelho Meu. Então, eu resolvi homenagear ela com tudo que tem direito. Então, a maquiagem que eu fiz, ó, unha, procurei roupa, fiz tudo, 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 para lembrar o máximo que eu podia aqui, improvisando, para lembrar para vocês a... Espelho, espelho meu, a Ravenna. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto